Pra você que chegou nesse vídeo, presta muita atenção a partir de agora. Meu nome é Marcos Michão, prazer estar falando aqui com vocês. Eu quero revelar tudo pra vocês, eu quero contar toda a verdade do Hiperfizer. Eu tenho certeza absoluta que você ouviu falar desse suplemento alimentar, né, que é rico em minerais e vitaminas. Eu quero contar tudo pra vocês, se de fato o Hiperfizer, ele vale a pena, se ele vai funcionar pra você, por que que muita gente tá falando que mudou de vida com o Hiperfizer, mas, por outro lado, muita gente tá falando que jogou dinheiro fora, então não dá pra entender. Resolvi vir aqui contar toda a verdade do Hiperfizer pra você. Só que é o seguinte, gente, presta atenção, é importante que você fique até o final do vídeo. Não sei por quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui, tá, no YouTube, mas eu vou te alertar no final desse vídeo, porque tem muito vigarista solto aí. Então fica comigo até o final do vídeo e espero poder estar te ajudando. Bom, gente, assim como eu falei, meu nome é Marcos Michão, muito obrigado por estar aqui nesse vídeo e é um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, o que que seria o Hiperfizer? O Hiperfizer é um suplemento alimentar, assim como eu falei, que é rico em minerais e vitaminas, tá, mas como que ele vai funcionar? Qual que é a sua função? Pra você, por exemplo, que não tá satisfeito aí com a sua estatura, pra você que tá bem desanimado, indisposto, não tá dormindo bem, bom, o Hiperfizer, ele é o seguinte, ele vai ter, por exemplo, ele é uma fórmula americana, tá, 100% natural e, claro, ele é aprovado pela Anvisa também. Na sua composição, você vai encontrar vários minerais, várias vitaminas, vários produtos naturais na sua fórmula. Mas como que ele vai funcionar? Vai estimular a epífise, ele vai alongar a sua coluna vertebral, vai melhorar o seu sono, vai te dar muito mais disposição, vai auxiliar na produção do HGH, vai fortalecer seus ossos, ou seja, o Hiperfizer, ele funciona de verdade. Só que assim, gente, muita gente acha, quem se tratando, né, de suplementos alimentar, algo do tipo, que vai ser de um dia pra noite, claro que não, tudo é um tratamento. E é simples, aqui, ó, basta você tomar duas cápsulas por dia, né, 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes do jantar, todos os dias, beleza? Durante seis meses, por que que no site oficiado do fabricante recomendo-se de você fazer um tratamento de três a seis meses? Porque cada organismo é rádio da maneira, vai ter uma situação diferente. Seis meses é um tratamento muito adequado, um tratamento completo. Bom, gente, mas por que que muita gente tá falando que Hiperfizer não funcionou pra ele? Muita gente tá falando que Hiperfizer é uma farsa, é simples isso, presta atenção. Como tá fazendo um maior sucesso, tem muita gente que tá falsificando o produto original e comercializando em site de terceiros, tem muitos sites renomados por aí, então eu quero deixar claro pra você, sabe o que que tá acontecendo? Se as pessoas tão comprando produto falso, então vai jogar dinheiro fora mesmo. Gente, não existe outro site, presta atenção, a não ser esse site que eu tô deixando aqui abaixo do vídeo, no link da descrição e também no primeiro comentário fixo. Só esse site vai te levar ao site do Hiperfizer original, somente esse. Qualquer um outro você não tá jogando dinheiro fora. Bom pessoal, era isso que eu queria passar pra vocês, o Hiperfizer ele funciona de verdade, sem contar que no site oficial você vai ter seus dados bancários totalmente seguros e o produto chega na sua casa de sete a dez dias úteis, beleza? Agora sim, você já pode tá clicando aqui, aproveita lá as oportunidades que tá tendo e já começa o seu tratamento com o Hiperfizer, beleza? Volta aqui depois, deixa aí nos comentários que eu vou tentar interagir com todo mundo como tá sendo o seu tratamento. Beleza gente? Fiquem todos com Deus, um beijo a todos e até a próxima.